Olá, pessoal! Pra quem é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou a Fabrícia Melli e hoje nós vamos aprender a fazer um scrunchie de fitas. Ao final do vídeo, se vocês tiverem alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários que vamos responder. E não se esqueça de inscrever no nosso canal, para manter o canal sempre ativo e com muitas novidades. Agora, vem comigo para mais um passo a passo maravilhoso. Esse material que eu vou utilizar, gente, é da Prince. Essa fita aqui que eu estou utilizando, ela é da Prince. Aqui, ó. Fita. Já desceu aqui. É fita trabalhada, Prince. Tá? É essa fita aqui que eu vou utilizar. Vou falar as medidas pra vocês. Deixa eu só terminar de dar um nozinho aqui na minha... Linha na minha agulha. Pronto. Vamos lá. Aqui. Nós vamos precisar de fita número 9. A de 38 ou 40 milímetros, dependendo do fabricante. Um pedaço com 50 centímetros. Aqui, ó. 30. 50. 50. Um pedaço com 20 centímetros e meio. E um pedaço com 17 centímetros. Vou precisar também de um pedacinho de fio de seda. Esse fio de seda aqui é de 3 milímetros. Ele tem... 25 centímetros. Vou precisar de borrachinha. Ó. E vou precisar de pompom. Pomponzinho de poliéster. Pomponzinho de 2 centímetros. Aqui, ó. 2. E vou utilizar... Essas miçangas tererê também, pra dar um charme a mais. É isso que a gente vai utilizar aqui hoje. Vamos lá. Vou pegar aqui... Vou começar aqui pelo meu lacinho. Marquei o meio aqui. Vou marcar o meio das duas fitas. Meio marcado. Vou vir aqui, ó. Vou transpassar o meio pra lá. Meio centímetro. Meio centímetro pra cá. Gente, eles vão me perguntar assim. Dá pra fazer com qualquer fita? Fita de gorgurão, fita de cetim, fita jeans. Dá. Dá pra fazer com qualquer fita. Porém, eu escolhi uma fita mais maleável. Porque o caimento fica mais bonito. Ó. Eu fiz lá no feed. Vocês me pediram pra trazer pra cá. Então, eu trouxe. Lá do Instagram. Pra cá. Porém, lá eu utilizei uma fita fininha. Tipo essa aqui. Ó. Porque eu acho que o caimento fica melhor na hora de fazer as voltinhas. Dá pra fazer com outras fitas. Mas, eu escolhi uma fita mais... Fita de voal. Deve ficar bem bacana também. Eu escolhi uma fita mais maleável. Vou unir aqui, ó. Meio com meio. Vou deixar aqui, ó. Vou falar a medida pra vocês. Aqui tem um centímetro e meio. Ó. Venho aqui. Deixa eu dar já o pontinho. Eu ia dar o pontinho depois. Mas, eu vou dar já de uma vez. Ó. Comecei por cima. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Terminei por cima também. Assim, eu mantenho a simetria das laterais. Olha aqui como que a voltinha fica certinha. Um. Duas voltinhas. Vou finalizar aqui embaixo. Lazinho pronto. Olha só que fofinho que ele ficou. Deixa eu pegar aqui uma fita número dois pra gente fazer o acabamento. Vou deixar aqui, porque eu preciso unir isso aqui primeiro. Vamos lá. Vou dobrar aqui a pontinha, ó. Desta forma. Vou fazer uma alinhava que não precisa contar. Uma alinhava, ele precisa ser pequenininho, tá, gente? Pra não ficar aparecendo na fita. Olha. Vou fazer esse processo de alinhavar a fita... Toda. Até chegar... Lá no final. Lembrando que eu preciso dobrá-la ao meio. Aqui, ó. Essa fita aqui, ela não tem lado. Não aconselho fazer com fita de veludo, tá, gente? Porque ela é mais... Rígida um pouquinho. É, rígida um pouquinho. Então, não aconselho fazer com fita de veludo. Acho que não vai ficar bacana. Olha, eu vou fazendo esse processo aqui todo. Gente, quem não é inscrito ainda no meu canal, se inscreva aqui. Assim, vocês me ajudam a manter o canal sempre ativo, trazendo novidades pra vocês. É só clicar aí, ó, e se inscrever. E ativem o sininho também. Toda vez que eu postar uma novidade, vocês ficarão sabendo. Além do canal, eu tenho um curso chamado Laços Especiais. Pra quem quer um passo a passo bem detalhado, desde o começo, tá? Com tudo certinho, na ordem, explicadinho. Então, eu tenho esse curso chamado. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do curso Laços Especiais, pra quem quiser adquirir. Tem um preço bem bacana. Lá eu me ensino exatamente desde o começo, passo a passo de laços, tá? Como eu comecei, tudo certinho, pra vocês terem aí um acompanhamento bem de pertinho. Ó, essa linha que eu utilizo aqui, gente, é a linha de nylon 60. Ela é excelente. Então, quando eu vou fazer bordados, eu não utilizo uma outra linha. Eu utilizo essa mesma, porque... Ela é ótima, não precisa ficar utilizando linha transparente, nada. Essa linha aqui, ela já tem um acabamento perfeito. Então, eu não utilizo outra linha. Eu utilizo essa aqui mesmo que eu tô fazendo o alinhavo. Acho super válido passar aí pra vocês. A cola que eu utilizo aqui é a cola da Make Mais. Super recomendo também. Ela é excelente. Agora, eu tô usando a cola da Prince, na pistola da Prince, tá? Essa que eu tô utilizando, que eu também gostei. No primeiro momento, ela vazou bastante. Segundo momento, também, achei que não fosse parar de vazar. Mas, à medida que eu fui utilizando, melhorou muito. Eu não tive tempo de usar muito bem antes da feira. Porque eu tive que ir pra feira, né? Então, eu não utilizei. Mas, quando eu voltei, já terminei de testar. E gostei bastante. Ó, cheguei aqui no final. Enquanto eu tava conversando com vocês, eu fiz tudo. Vou alinhar. Só preciso ter cuidado pra esse pontinho aqui... Não fugir. Agora, na hora que eu for puxar... Vou deixar aqui. Aí, agora aqui, eu vou pegar a minha borrachinha. Depois de cortada, gente. Porque a borrachinha, se eu não me engano, ela tem três tamanhos. Ó. Doze centímetros, tá? Sem esticar. Esticar, ela vai longe. Doze centímetros. Vou pegar aqui um alfinete. Vou colocar aqui na pontinha. Ó. E vou passar... Tirar isso aqui, depois eu coloco. Aqui dentro. Vou fazer isso aqui até o final. Lembrando que a minha agulha ainda tá... Aqui, tá, gente? Ainda tá fixada aqui. Não soltei. Ó. Pronto. Cheguei aqui, vou puxar. Com cuidado pra ponta não fugir. Se entrar tudo, eu vou ter que fazer tudo de novo. Saí aqui. Retiro aqui o alfinete. Junto aqui as duas pontinhas. Eu não gosto de dar um nó, gente. Eu prefiro aqui, ó. Vir aqui e dar um pontinho, que eu acho que fica mais arrumadinho. Ó. Juntei tudo aqui. Vou pegar aqui outra linha e outra agulha. Vou dar aqui uns pontinhos. Porque se eu dou um nó, fica grosseiro. Eu gosto do acabamento muito bem feitinho. Prendo bem um lado ao outro. Só ter cuidado aqui pra não pegar a outra linha aqui, ó. É importante vocês fazerem aqui um acabamento muito bom pra não soltar, tá? Bastante pontinho aqui. Não adianta ficar bonito sem ser resistente. Então. A gente precisa fazer as duas coisas. Pronto, ó. Finalizei aqui. Vou vir aqui, ó. Vou puxar a minha linha. Ó. Não puxei tanto. Agora, eu vou unir aqui as duas pontinhas. Como eu não dei um nó, olha aqui, ó. A pontinha entra aqui. Vou juntar aqui. Vou fazer o meu... Acabamento. E agora, eu até pego aqui, ó. Na borrachinha. Mais uma segurança que eu tenho. De união aqui das duas pontas. Pronto. Pronto. Distribuo aqui, ó. Pra ficar certinho. Venho aqui... Onde eu fiz... A junção dos pontinhos. Vou colocar aqui, ó. O meu lacinho. Aqui embaixo. Ó. Vou colocar aqui, ó. O meu... Primeiro, vou colocar um pompom e uma ponta. Pra ele segurar tudo, ó. Não teve jeito. Caiu. Vou colocar um... Dois... Três... Quatro. Dois pra um lado... E dois pro outro. Ó. Aí, venho do lado de cá. Passar a cola aqui. Vai ficar assim, ó. Ó. Vou marcar o meio aqui. Venho aqui, passo cola. Aqui embaixo, ó. Posiciono aqui. Ó. Quem quiser fazer menor, gente, eu usei 25. Fabrício, posso fazer com 20? Pode. Aqui, ó. Porque ficou bem... Bem grandinho. Então, fica a critério de cada um de vocês. Tá? Pode fazer menor também. Selar aqui a pontinha da fita. Venho aqui, ó. Vou dar uma voltinha. Vou dar uma voltinha. Vou dar a segunda. Finalizo aqui. Vem aqui, ó. Minha etiquetinha de couro ecológico. Da Infinito. Posiciono ela aqui pra poder fazer o acabamento. Quem não tiver, pode colocar um pedacinho de feltro, um pedacinho de fita, tá? Vou deixar aqui na descrição o link do perfil da Infinito pra quem quiser adquirir essas etiquetinhas. Eu até colei a minha de cabeça pra baixo, mas agora vai ficar. Porque... Na verdade, não tem nada, né? Ó. Que lindo que ficou. Eu sou chata, né? Não consigo. Ó. Eu vou estragar a etiqueta, porque a cola é muito boa. Inclusive, quem quiser adquirir a... A pistola da Príncipe, vou deixar aqui, ela vende na Roma. Aviamentos, tá, gente? Agora sim. Pronto. Olha só que lindo que ficou. Então, pessoal. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e fiquem com Deus. Um grande beijo e fiquem com Deus.